Meus amigos orquidófilos, estou aqui mais uma vez, agora para falar sobre cateleias monofoliadas. Eu vou usar essa cateleia labiata aqui como exemplo, aqui no fundo, de fundo, para falar um pouco sobre esse gênero, que é muito apreciado por todos. Bem, pela minha experiência de cultivo, as cateleias que são monofoliadas, as brasileiras, que é a labiata, caltevarneri, e tem muitas espécies estrangeiras, ludemaniana, varxervix, triane, mais o que? Mosse, e dentre outras. Então, o que eu percebi em termos de cultivo? Primeiro, luminosidade. Se o seu orquidário pega sol desde a manhã até, assim, mais ou menos, meio-dia, mais ou menos, um orquidário de 50% resolve. Se o seu orquidário pega sol do amanhecer ao pôr do sol, ou seja, o sol fica ali constantemente, sombrite, sombrite de 70%, ok? Para que você proteja mais as suas plantas do excesso de irradiação solar. Mesmo com sombrite, elas sofrem um pouco, por quê? Na época do verão, que é a época mais quente do ano, elas secam muito rápido, evaporam muito rápido, a planta desidrata, né? Então, a planta, ela sente muito. Quando começa a entrar o outono e o inverno, o sol, naturalmente, ele muda de posição e a temperatura também fica mais amena. Então, a planta não sente quase nada nessa época, mas quando chega a primavera e passa para o verão, as plantas sofrem muito se não tiver esse detalhe da luminosidade. Tem pessoas que molham plantas todo dia, tem pessoas que molham plantas uma vez por semana. A minha vida inteira eu molhei duas vezes por semana, nos períodos quentes, né? Mas eu percebo que se eu molhasse mais, de repente, elas teriam um melhor vigor. Mas eu acho arriscado, porque como a minha cidade é muito quente, aquele excesso de umidade pode provocar fungos. Detalhe de rega, você vai molhar as suas plantas sempre ao entardecer, quando o sol estiver quase virando, certo? Para que a noite, a planta, ela absorva aquela umidade, ela fique refrescada, depois de ter passado um dia muito quente, entendeu? E quando ela estiver amanhecendo, a água já escorreu bastante, ela está levemente úmida e durante o dia ela seca naturalmente, sem ser cozida pelo calor excessivo. Cataleias monofolhadas precisam de uma boa adubação. Então, especialmente na primavera e verão, adubação de 15 em 15 dias, você pode usar adubos tanto químicos, que é o piter, biofert, etc., como os orgânicos, como o aquafish. Aquafish é sensacional. Qualquer adubo à base de algas marinhas e peixe, apesar de ter um cheirinho não muito bom, é fantástico para o enraizamento. Sistema radicular, falando de raízes. Raízes, gente, é o coração da orquídea, porque é a partir dali que ela absorve os nutrientes. Então, eu falei da luminosidade, da rega e da adubação. Outro detalhe muito importante é o arejamento do orquidário. Se tiver muros, muitas árvores, vai aparecer fungos, pragas, então você tem que deixar que os vasos estejam mais espalhados e que entre a ventilação. Então, observe se o orquidário for muito fechado, porque isso costuma abafar o ambiente e ser propenso para vários tipos de pragas. Certo? Então, são alguns detalhes simples. Na verdade, essas regras são para a maioria das orquídeas. Mas, essas catalés monofolhadas, eu percebi que quando elas recebem um excesso de luminosidade, as folhas ficam amarelas. E no verão, especialmente, acontece muito lá em casa que meu sombrite é de 50%. As folhas amarelam e caem. E aí, quando chega o inverno, elas voltam a ficar viçosas, bonitas, porque o sol fica mais fraco. Então, na verdade, eu já deveria ter trocado meu sombrite, ainda não troquei. Então, fica a dica, qualquer dúvida, pode botar uma perguntinha aqui embaixo que eu respondo. Se quiserem, me sigam no Facebook, ok? É o mesmo nome do canal, Francisco Deusvando. E mandem suas perguntas, fotos, que a gente entra em contato e esclarece tudo. Beijo!